Glória ao nome do Senhor, abre a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, carta aos hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1º a seguir. Carta aos hebreus, capítulo 12, versículo 1º a seguir, graças a Deus. Lembrando que amanhã é dia 1º de setembro, mês de setembro é o mês da celebração da vida, irmãos, mês de setembro é o mês da celebração da vida, temos que celebrar a vida, aleluia. E hoje, hoje à noite ainda nós temos no canal do YouTube do Bom Samaritano, vamos ter uma live lá, nós vamos virar o mês ali em oração, orando pela celebração da vida no mês de setembro. E nós convidamos você para estar conosco hoje. Nós vamos sair daqui, vamos fazer um lanchinho e depois vamos para lá a partir das 10h30 da noite, 11h, nós já estaremos lá para, junto com os irmãos, virar essa, entrar nesse mês de setembro orando, orando para celebrar a vida. Quem é feliz pelo dom da vida que Deus lhe deu? Glória a Deus. Meus irmãos, Hebreus capítulo 12, versículo 1º, e lembrando ainda também que no mês de setembro nós vamos iniciar a campanha das mil almas pela Assembleia de Deus de Florianópolis. No mês de março nós ultrapassamos as mil almas e nesse mês de setembro também está todo o campo mobilizado, todas as congregações, todos os pastores, todos os departamentos, todos, toda a liderança, o nosso pastor, o presidente, o pastor Josué, com esta visão gloriosa, maravilhosa, de anunciar o Evangelho na nossa cidade, levando o Evangelho a quem precisa ouvir o Evangelho, levando Jesus como solução para quem precisa de Jesus como solução nos quatro cantos da nossa ilha e do nosso continente em Florianópolis e as transmissões abrange, atinge até fora da nossa grande Florianópolis e eu tenho certeza que Jesus vai salvar muitas vidas nesse mês de setembro, amém? E você não fique de fora, quinta-feira que vem convide alguém para estar conosco, convide alguém, convide o teu vizinho, irmão, vá convidando porque a igreja está orando, orando para que o Espírito Santo convença as pessoas para virem, para estarem aqui, para conhecerem a Cristo, convide as pessoas e vamos se engajar juntos neste propósito de salvação de almas nesta hora final da igreja na face da terra. Hebreus 12, verso 1, a seguir diz assim, ó, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Deus, ainda não resististeis até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecesteis da exortação que argumenta convosco como filhos? Como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao pai dos espíritos para vivemos? Porque aquele que, na verdade, por pouco tempo, nos corrigiam para o bem, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Amém? Queridos irmãos, eu, esse texto acendeu assim forte no meu coração, já hoje durante o dia, e me veio um sentimento de compartilhar com os irmãos esta noite. O escritor aos hebreus aqui está traçando um paralelo e mostrando a finalidade da correção do Senhor para a nossa vida. Eu me lembro que, muitas vezes, a vontade que tinha-se, quando era pequeno, correr do pai e da mãe, para se escapar daquela correção. E, às vezes, a gente até ameaçava, assim, o pai e a mãe diziam assim, ó, se correr, é pior. Se correr, vai ser pior. Mas, deixa eu dizer para você, o nosso Deus, o nosso pai, ele proporciona, porque ele é pedagogicamente correto naquilo que faz. Na realidade, isso tem uma coisa que Deus tem, é a capacidade de acertar o nosso passo, de corrigir a nossa conduta, de corrigir o nosso rumo, de nos colocar na direção certa, de nos colocar no propósito dele. Ele é especialista em fazer uma correção de rota, de mudar o nosso, não o dele, porque o dele já está no papel. Eu estou falando do nosso destino, aquele destino que nós queremos para nós. geralmente, o que ocorre é uma desassociação da visão daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Ele tem para nós, para aquilo que eu e você estamos buscando. a palavra divisão, significa, vem da origem de ter duas visões, é por isso que existem separação, existem divisões, quando falam divisão, falam em algo que foi repartido, separado, por quê? Porque entrou duas visões e as duas visões não funcionam bem, não estão indo direito, um quer olhar para cá, o outro quer olhar para lá, e aí há uma divisão, divide-se, dividir, onde há dois entendimentos, dois pensamentos, mas entre eu e você, você e Deus, eu e Deus, você e Deus, eu e Deus, adivinha quem vai sair perdendo se der divisão? Você se arrisca? Quem sai perdendo se quiser olhar diferente? Entenda, a visão de Deus para a minha e para a tua vida, o propósito de Deus para a minha e para a tua vida, é claro, é real e é objetivo, na realidade, entenda isso aqui, passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Deus não está nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Deus não está nem na eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade, Ele está fora da eternidade, olhando para a sua filha que é a eternidade, e ainda contemplando o passado, o presente e o futuro. Da onde Ele se encontra, da onde Ele está, da onde Ele vive, da onde Ele comanda tudo, Ele sabe que Ele já tem um plano traçado para a tua vida. Na realidade, o que existe, muitas vezes, nos nossos planos e projetos, eu gosto de exemplificar isso, quando eu falo sobre isso, num casal, e de repente, ele casa, constrói uma casa, aí tem um filho, uma filha, e Ele já planeja, né, vamos ter um filho, uma filha, planeja lá e vai lá e constrói uma casa, dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Passa um tempo, De repente, a mulher, na hora, vai almoçar na casa da sogra, comida lá colocada na mesa, ela vai, com o estômago enjoado, corre para o banheiro e descobre que está grávida. Aí lá vai o marido, ligar para um pedreiro, chamar o pedreiro e dizer assim, ó, vamos, eu preciso fazer um outro puxadinho aqui, fazer um quarto aqui, porque agora está vindo mais um filho, não estava nos planos, não estava planejado. Deus não trabalha com puxadinho. Deus não trabalha com planos inacabados e incompletos. Entenda uma coisa, a minha vida e a tua vida já existe um propósito, já tem um plano, Deus já sabe o que tem para ti, o que é com você. Deus já tem uma visão clara. Sabe o que acontece? Eu e você, por não entendermos a visão clara que Deus tem para com a nossa vida, eu e você, por não entendermos a visão clara, que é clara para Deus, nós queremos colocar a nossa visão, queremos colocar o nosso plano, queremos colocar o nosso projeto. e Deus está dizendo assim, não. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Não é da tua maneira, é da minha maneira. Não é como tu quer, como eu quero. Não é esse teu puxadinho, mas sim esse plano pronto, projeto real, concreto que eu tenho para a tua vida. Acontece que, entenda bem, ninguém vai conseguir, e aí é que muitas pessoas estão se frustrando, principalmente nos tempos de hoje, é que estão querendo que o mundo aplauda, e que você venha receber aplausos do mundo. aplausos de pessoas para os teus projetos. Você está querendo convencer quem? É porque você acha que talvez o plano de Deus para a tua vida é algo muito que vão rir de você. Irmão, rir de mim e de você. Enquanto o plano está só no projeto, é fácil. Eu quero ver, rir de mim e de você depois que o plano estiver concluído. Lembro de José? O que os irmãos de José fizeram? Riram dele, zombaram dele, não acreditaram. Mas José, ele é vendido porque Deus tinha um plano. Ele é jogado uma cisterna porque Deus tinha um plano com ele. Ele é vendido pelos seus irmãos porque Deus tinha um plano com ele. Ele vai servir como escravo porque Deus tinha um plano com ele. Ele vai para a cadeia porque Deus tinha um plano com ele. Ele vai ser governador do Egito porque Deus tinha um plano com ele. Ele vai restaurar a comunhão com seus irmãos porque Deus tinha um plano com ele. Você não está entendendo? O plano de Deus não depende das circunstâncias serem favoráveis ou contrárias, não. O plano de Deus, ele é infalível. Ele é imutável. Não haverá sombra de variação na promessa de Deus. Para mim e para a tua vida. Entenda, entenda, acontece que você está sofrendo, sabe por quê? Porque você ainda não entendeu que o plano de Deus, ele é maior do que aquilo que você está enxergando. O que você precisa é pingar o colírio do céu nas tuas vistas, na tua visão espiritual nesta noite e enxergar o que Deus quer para você, o que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a tua história. Aleluia. Aleluia. O que você está enxergando? O que você está vendo? Irmão, olha, a pior coisa ruim é você andar com gente que não tem fé perto de ti, irmão. Por isso que eu sou bastante seletivo com quem anda comigo, irmão. Por isso que você precisa ser bem seletivo para quem você vai contar aquilo que está plantado, que Deus plantou dentro do teu coração. Você tem que ser seletivo. Você não pode ficar, que nem José, contando para os seus irmãos. Os seus irmãos não vão entender. Tem gente que não vai entender aquilo que Deus tem para a tua vida. E aí, por conta disso, você fica pegando caminho que Deus não tem para a tua vida nem para você. O escritor aos hebreus está dizendo assim, olha. Ei. Está sentindo a dor da correção? Você está se sentindo como se estivesse batendo numa parede? Ou se estivesse entrando num beco sem saída? Você não está enxergando saída nesse beco? Você está se sentindo assim? Te alegra porque tu não é bastardo, tu é filho. Talvez você olhe e diz assim, Senhor, todo mundo faz isso e nada acontece mais comigo. Quando eu vou fazer, é diferente. É porque tu é filho. É porque tu é filha. Sabe? Sabe aquela história que você dizia para o pai e para a mãe e diz assim, olha. Mãe, deixa eu fazer assim. Olha o pai, mãe. Não. Mas mãe, está todo... Ô pai, está todo mundo... Todo mundo faz. Qual era a resposta? Você não é todo mundo. Oh, como é bom quando nós entendemos que o que Deus tem para conosco, com a minha vida e para a tua vida, comigo e contigo, é diferente do que Deus tem para com aqueles que não querem saber dele nem da sua palavra. É diferente. Aquilo que Deus tem. Aquilo que Deus tem para comigo e para com você é diferente. Aí você está sentindo aí a dor da exortação. Se eu disse assim, hoje eu vou para a noite da vitória porque... Ai, eu preciso de uma resposta. Por que eu estou passando por isso? É Deus te corrigindo. É Deus acertando a rota. É Deus acertando o teu caminho. É Deus acertando o teu passo. É Deus mostrando o rumo que você tem que ir. Não aquele que você quer ir, mas aquele que você tem que ir. Irmão, aqui ó. Existe uma diferença muito grande entre o que você quer e o que você precisa. O que você quer, 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 eu posso fazer uma lista grande. Mas o que você precisa é diferente. Deus não quer te dar. Deus não quer fazer de você um filhinho mimado. Mas Ele quer te preparar. Acertar o teu passo para você chegar aonde Ele quer. Ele está te preparando. Escute aqui. Ele está te preparando. Como um pai prepara o filho, Ele está te preparando. Eu me lembro do meu filho, do Mateus. Quando ele tinha uns seis, sete anos. Nós indo para o Bom Samaritano. Ele, ô pai, ô pai, ô pai, ô pai, deixa eu dirigir, pai. Eu disse, não, meu filho, calma. Vai chegar o momento certo, a hora certa de dirigir. 14, 15 anos. Pai, deixa eu dirigir? Não, ainda não. 17 anos e meio. Ô pai, deixa eu dar uma pegadinha no carro para aprender a dirigir. Eu disse, não, não sou professor. Não sou professor de autoescola. Você vai entrar na autoescola. Você vai aprender como profissional. O pai sabe dirigir. Eu sei dirigir para mim. Mas eu não sei dirigir para te ensinar a você ser um motorista como manda a lei. Como diz a lei. Eu não sou professor de autoescola, meu filho. Completou 18 anos, vai para a autoescola, vai aprender. Sabe o que eu estava ensinando para o meu filho? Não pula etapas. Ô apressadinho, apressadinho, entrou aqui nesta noite. Meu Deus, hoje eu vou lá. Hoje, meu Deus, hoje eu saio lá com a vitória da mulher. Hoje é o dia da minha vitória. Não. Tem alguns que vão sair daqui porque hoje era o dia da sua vitória. E vão sair daqui com a sua vitória. Mas tem alguns que entraram aqui nesta noite. Que só vão sair com a resposta. Espera. Espera que eu estou te preparando. Espera que eu estou te preparando. Apressadinho, apressadinho. Espera que eu estou te preparando. Espera. E só espera. Ei, você não vai acelerar processos, muito menos de Deus. Não. Deus não vai acelerar processos. Deus vai te preparar primeiro para o milagre. Porque não adianta você ter um milagre e receber um milagre sem estar preparado para administrar este milagre. Eu estou sentindo Deus nesse lugar aqui. Eu vim hoje para cá. Eu estou sentindo Jesus já na frente. Aleluia. Aleluia. Eu vim aqui para dizer para você nesta noite em nome de Jesus. Há um propósito para a tua vida. Há um propósito para a tua história. Há um propósito para você. Mas não é o teu plano. O que você precisa é buscar a Deus. Buscar a Deus. Tem gente que quer milagre, quer mudança de vida, mas está com preguiça de orar, de jejuar. Quer milagre, mas está com preguiça de orar, de buscar, de jejuar. De mergulhar em Deus. Para entender. Para entender. Aí eu me lembro de Saulo. Ele vai, fica três dias. Se encontra com Jesus e fica três dias, orando e jejuando. Aí Jesus se apresenta para ele e diz assim, ó. Eu vou mandar um aí. Eu vou mandar um. O nome dele é? Sabe o que é isso? Na intimidade. Deus te mostra. Deus te dá direção. Deus te fala. Ele conversa contigo. Ele, aleluia. 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 Na intimidade, tu não embarca em qualquer proposta. Na intimidade, tu não mergulha em qualquer achismo, não. Porque na intimidade, o Senhor vai falar contigo e vai dizer, agora é a hora. Pode andar. Pode fazer. Agora sim. É esse o momento. É esta pessoa. É este lugar. É nesse trabalho. É desta forma. É deste jeito. É na intimidade. Não é de qualquer jeito, não. Eu fico pensando Olha quanta gente tem aqui nesta noite Eu fico pensando, Pastor Robson Como esse nosso Deus é poderoso Porque acertar a rota de nós todos Só um Deus poderoso para fazer Quanta complexidade aqui Por isso que é bom você chegar e se render Ei, só se rende Só se rende e aceita Ele está em silêncio, Pastor Deus não fala nada Não, hoje Ele está falando contigo Está dizendo para si, espera Calma Essa dor e sofrimento que te trouxe para... É eu acertando o teu rumo Acertando o teu passo Acertando Atualizando o teu GPS Fique em pé Ô Glória Ô Glória Talvez você está entrando aqui hoje pela primeira vez E você não viria hoje aqui Se não fosse a situação que você está passando e enfrentando Talvez você não estaria na campanha dos sete passos Se não fosse a situação e circunstâncias que você está enfrentando Eu graças a Deus não precisei fazer isso Mas já vi relatos de pais que precisaram fazer De levar um filho que quebrou um braço No hospital E ter que ficar perto ali ainda Do médico, da enfermeira Que está colocando o braço no lugar E o filhinho olhar e dizer assim Pai, mãe, está doendo Está doendo Pai, está doendo E o pai não poder fazer nada Porque sabia que aquela dor ali Era que iria resultar Na cura Está doendo, hein? Ele sabe Ele sabe Ele sabe Ele sabe Ele sabe que é para acertar Para acertar Para consertar Para deixar como tem que ficar Não vai ficar torto Não vai ficar entorto Não, 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 não vai ficar Não vai ficar Com defeito, não Vai ficar certinho Como ele quer Vai ficar certinho Como ele planejou Vai ficar certinho Como ele desejou Vai ficar certinho Está doendo Mas vai ficar certo Como ele quer para a tua vida Vai ficar Eu quero orar por você Que veio aqui nesta noite E esta palavra falou contigo Olha que Jesus Ele suportou Ele suportou Com alegria Por causa da proposta Ele tinha clara visão Daquilo que estava reservado Ele tinha claro Quando a visão fica clara Mas você consegue entender A letra daquele hino Vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Quem deseja uma oração E esta palavra falou contigo E você sabe que é contigo Saia do seu lugar E vem aqui Eu quero orar por você Junto com os obreiros Nós vamos orar por você Oh glória ao nome Do Senhor Jesus Está difícil Mas ele está acertando A tua rota Está difícil Mas ele está acertando O teu caminho Está difícil Mas ele está te colocando Na direção certa Está difícil Mas ele não desistiu De você Está te corrigindo Mas ele está Porque tu é filho Tu não é bastardão Tu é filho E como filho Ele está Ele está Ele está Ele está te exortando Ele está te orientando Ele está Trabalhando em você Ele está acertando O teu passo Como filho Como filho Como filho Como filho Como filha Ele está acertando Como filho Como filha Ele está acertando Ele está acertando Ele está Mas como bom pai Eu sinto ele nesta noite também Dizendo assim Filha, filho Eu sei que está difícil Por isso que eu te trouxe aqui Para te dar um alento Para derramar um bálsamo Para colocar aí Uma alegria na tua alma No teu coração Eu estou sentindo muito Deus Aqui nesse lugar Eu estou sentindo muito Jesus aqui Eu estou sentindo ele Abraçando propósitos aqui Propósitos aqui Eu estou sentindo ele abraçando propósitos aqui Eu estou sentindo Eu sei que Jesus veio hoje aqui Para dar abraços Para dizer, sou eu É eu que estou lidando contigo É eu que estou tratando contigo É eu que estou Sim, é eu que estou Nesta prova Foi eu sim Que permiti Esta luta Esta prova Foi eu Foi eu Por quê? Porque eu quero que você entenda Que não é do teu jeito Da tua maneira Mas é do meu jeito Da minha maneira Não é o que tu quer Mas é o que eu quero Para tua vida Pai, pelo poder e autoridade Da tua palavra Nós oramos Nesta noite Senhor Pela vida Dos teus filhos E das tuas filhas Oh meu amado Jesus Abraça ele Jesus Abraça ela Jesus Abraça Abraça esse teu filho Abraça essa tua filha Jesus Abraça Dá-lhe Dá-lhe um abraço Dá-lhe a certeza Que ele não está Distante do teu olhar Em que esta aprovação Esta prova Esta luta Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Jesus Vai passar Em nome de Jesus 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 Obrigado.